Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Que bom, que maravilha! Então, estamos juntos mais uma vez, hoje, quinta-feira, 15 de abril de 2021, para a nossa aula de Geografia. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos lá, como é de costume, vamos à nossa correção, certo? A correção é da atividade que enviei para vocês no dia 8 de abril, que foi quinta-feira passada. A atividade foi uma revisão no nosso caderno de Geografia sobre todo o assunto estudado durante a unidade 1. Falamos sobre a rua, o bairro, o trânsito, o transporte. E o nosso último assunto foi a acessibilidade. Aí, essa atividade que eu enviei no caderno de vocês, envolve todo o conteúdo, resumidamente, só para a gente verificar o que foi aprendido e tirar algumas dúvidas, né? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, para isso que serve a revisão, para a gente revisar o assunto e tirar todas as dúvidas. A atividade foi o seguinte. Na atividade 1, eu perguntei a vocês quais as diferenças que podemos observar entre uma rua na área urbana e na área rural. Como era uma resposta pessoal, o que eu queria que vocês tivessem respondido apenas era que uma é mais tranquila, a outra é mais agitada, né? Uma geralmente é asfaltada e a outra não, certo? Então, a rua na área rural não é asfaltada e é mais tranquila. Já a rua na área urbana é mais agitada. Escreva o que encontramos num bairro comercial. Num bairro comercial, encontramos lojas e bastante movimento de pessoas. O que encontramos num bairro residencial, isso na letra B? Encontramos casas e prédios. Letra C. O que encontramos num bairro industrial? Fábricas e indústrias. E geralmente esses bairros industriais são muito distantes do centro, né? 3. Responda de acordo com os tipos de meio de transporte. Letra A. É o meio de transporte usado em rios, mares e oceanos. São os aquáticos. É o meio de transporte usado em avenidas, ruas e ferrovias. Letra B. Resposta terrestre. Letra C. É o meio de transporte usado no ar. Aéreo. Atividade 4. Cite um exemplo de dificuldade de locomoção temporária e um exemplo de dificuldade de locomoção permanente. Então, a temporária pode ser a pessoa que machucou a perna, que está engessada, pode ser uma gestante. Temporária quer dizer que daqui a algum tempo tudo vai normalizar na vida dessa pessoa. Permanente é aquela que não vai ter melhora, vai continuar daquele mesmo jeito. Então, uma permanente é uma pessoa que nasceu com a dificuldade para enxergar ou para andar, né? Uma pessoa que teve uma paralisia, uma pessoa que precisou fazer alguma cirurgia na perna e essa cirurgia não deu resultado. Então, pessoas que não vão voltar a ter uma vida normal, é uma dificuldade de locomoção permanente, certo? Temporárias são aquelas que depois de um tempo vai voltar tudo ao normal. 5. Desenhe a placa de acordo com a indicação. Na letra A, uma placa de pare e na letra B, proibido estacionar. Então, está aí a placa de pare e a letra B, proibido estacionar. O E com um tracinho vermelho cortando ele, né? Então, essa foi nossa revisão sobre o assunto estudado na unidade 1. E hoje, quinta-feira, 15 de abril de 2021, estamos iniciando o nosso assunto da unidade 2. O nosso primeiro assunto da unidade 2 vai ser justamente esse, a comunicação, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o nosso livro. Nosso livro de geografia, vocês podem abrir para acompanhar a atividade, né? Na página 38. Essa daqui, ó. Mostrar o número. 38, certo? Então, temos aí. A comunicação. As primeiras formas de comunicação foram os gestos e a fala. Os homens das cavernas se comunicavam por meio dos gestos. É a imagem, né? Estão contando alguma coisa, só que através de gestos, de mímicas, né? Os símbolos e desenhos também foram bastante utilizados no passado como forma de comunicação. Teve início com os homens das cavernas e os egípcios, que criaram uma escrita em que cada figura representa uma palavra, certo? Essa daí é a imagem de uma escrita rupestre, né? Está aqui na página 38, tá? É uma escrita rupestre. Estão contando aí. É aparentemente uma caça, né? A comunicação pode acontecer por meio de texto. Essa comunicação é considerada escrita. Então, a comunicação escrita é quando utilizamos letras, símbolos e desenhos escrevendo ou lendo sobre as mais diversas ideias. Ela pode ser por meio de jornais, livros, cartas e também por meio de mensagens de texto via celular, chat, redes sociais, e-mails e etc. Você sabia? Tem aí no nosso livro na página 39 e diz assim. A comunicação feita por meio de computador possibilita a simulação de várias situações. A isso chamamos realidade virtual. Pelos meios de comunicação, recebemos informações sobre o que está acontecendo no mundo. Podemos nos divertir, conversar com amigos, mandar mensagem para pessoas distintas e aprender muitas coisas. Nos dias atuais, o mundo está interligado com uma imensa rede de computadores. Essa comunicação se faz pela internet. Por meio dos blogs e sites, podemos ficar sabendo de todas as informações e acontecimentos importantes do mundo. Algumas redes sociais permitem a comunicação instantânea entre pessoas localizadas em lugares diferentes. Então, a comunicação pode ser realizada de forma escrita e mesmo assim, através de uma realidade virtual, né? Através dessa realidade virtual, o mundo está interligado. A gente pode estar nesse momento aqui e manter uma conversa com outra pessoa que está do outro lado do mundo, né? Por exemplo, no Japão. E tranquila, como se estivesse conversando frente a frente. Acontece essa forma de ensino que a gente está vivendo agora, justamente uma realidade virtual. Vocês estão em casa, eu estou aqui nesse outro lado da tela e estou explicando o assunto a vocês, as atividades, tirando dúvidas. É justamente isso. A comunicação, ela pode ser escrita e pode ser também falada. Acontece por meio dos sons. Fazem parte. Televisão, celular, rádio. Quando conversamos naquele bate-papo bem animado com nossos amigos, estamos também praticando a comunicação falada. A televisão e o cinema também são meios de comunicação que transmitem sons e imagens. Ou seja, são meios de comunicação falada e visual. Nos dias atuais, a TV é um meio de comunicação muito usado. E seus programas atendem aos mais diversos gostos. O cinema, assim como a televisão, mistura entretenimento, diversão e cultura. Então, alguns desses meios de comunicação, ele também pode fazer a comunicação falada e a comunicação visual. Porque, ao mesmo tempo que está emitindo som, também tem a questão da imagem. Certo? É o que acontece muito. Quando a gente está vendo algum anúncio na TV, alguma propaganda, que ela tanto vem falada como vem com imagens. Não é isso? Por isso que ela é falada e virtual. Bem, reforçando nosso primeiro assunto da unidade 2, a comunicação. Teremos outros vários assuntos, certo? Porém, o nosso primeiro é justamente esse, a comunicação. Lembrando, a comunicação pode ser escrita, falada. Escrita por meio dos jornais, dos livros, das cartas, através dos e-mails, aquelas mensagens que a gente digita para alguém. É uma comunicação escrita, certo? E pode ser uma comunicação falada. Fazem parte da comunicação falada. Televisão, celular, rádio. Quando conversamos naquele bate-papo bem animado, estamos também praticando a comunicação falada, tá? A gente está lá num bate-papo só mandando áudio. Comunicação falada. Digitou o texto, comunicação escrita. Televisão e cinema são meios de comunicação que transmitem imagens, né? Então, o meio de comunicação falada e visual, certo? E, por meio da comunicação, a gente tem acesso a vários anúncios, né? A várias propagandas. Tanto a comunicação escrita, como a comunicação falada. Ou, então, a falada e visual nos fornecem várias informações ao mesmo tempo, né? Graças à comunicação. Como atividade, vou deixar para vocês três páginas, tá? Para exercitar o assunto sobre comunicação. Onde a gente falou que a comunicação pode ser escrita, falada, falada visual, não é? Que as primeiras formas de comunicação se deu com os homens da caverna, não é? Só que não de forma falada nem escrita, e sim através de gestos. Reforçando o assunto, tem aí a página 40, atividade 1, 2, 3, 4. Atividade 1, você vai descobrir no caça-palavra o nome dos seguintes meios de comunicação. Tem um quadrinho aí com os nomes revista, jornal, carta, telegrama e livro. Vocês vão procurar esses cinco meios de comunicação, revista, jornal, carta, telegrama e livro. Vão procurar todos eles aí no caça-palavra, certo? Existem palavras na vertical e outras na horizontal. Dois. Descubra por meio dos números os meios de comunicação falada ou visual. Temos aí sílabas numeradas, de 1 até 10. Cada sílaba, cada número corresponde a uma sílaba. E temos algumas adições, onde vocês vão ter que procurar cada sílaba correspondente ao número e formar o nome, certo? O primeiro aí tem 7 mais 3 mais 4 mais 10. 7 é Té, 3 Lé, 4 Fó e 10 Né. Té, Lé, Fó, Né, certo? Depois tem 2 mais 10 mais 8, 1 mais 9, 7 mais 5, mais 3, mais 5, mais 6. Achou? Descobriu o nome? Escreve com letra cursiva, tá? Nada de escrever letra bastão, né? Letra cursiva. Escreva quais são os meios de comunicação que você utiliza. Uma resposta pessoal, porque você vai escrever qual aquele meio de comunicação que você utiliza. Pode ser vários, tá? Quais os meios de comunicação. Então, pode colocar aí tantos que vocês utilizam no dia a dia. 4. Observe, deixe a cena e responda. O que o casal está fazendo? Tá aí os dois. Extensão na imagem. Que tipo de comunicação está sendo usada? É a comunicação falada? É a comunicação escrita? Falada e visual? Qual é o tipo de comunicação que os dois estão utilizando? Página 41. Tem a atividade 5. Tem aí. Leia os tipos de comunicação abaixo e numere as imagens corretamente. Então, temos número 1, escrita. 2, falada. 3, falada e visual. Você vai observar aí as imagens. O que cada imagem está mostrando. O que cada um dos que estão retratados aí na imagem estão fazendo. Se é praticando uma comunicação escrita, falada, falada visual. Então, na primeira imagem aí, tem um homem lendo o jornal. Depois tem dois homens conversando. Outro está escrevendo alguma coisa, né? Assistindo TV, falando ao telefone e enviando uma carta. Aí você só tem que dizer se é comunicação escrita. Coloca 1. Comunicação falada, 2. Falada e visual, 3. Tranquilo, né? E a página 42. Temos aí a atividade 6 e 7. Na atividade 6, está pedindo para que você imagine. Imagine que você precisa se comunicar hoje com um amigo que mora em outro bairro e não tem como ir à escola dele. Não tem como ir à casa dele. Qual o meio de comunicação que você usaria para se comunicar com ele? Escreva o nome dele e represente-o através de desenho. Então, qual seria o meio de comunicação que você ia usar para falar com um amigo que mora em outro bairro e que você não tem como ir na casa dele? O que é que você ia fazer? Aí você vai escrever o nome do meio de comunicação e vai fazer um desenho desse meio, certo? Ah, eu usaria um telefone. Aí você desenha lá o telefone e coloca lá. Telefone. Ah, eu usaria, eu mandaria um e-mail para ele, uma mensagem no WhatsApp, através do celular, não sei. Você vai dizer o que você ia fazer para falar com um amigo que você não teria como ir na casa dele. Para que meio de comunicação você iria usar? Certo. Escreva o nome do meio de comunicação de acordo com a informação e o desenho, se for possível. Então, temos aí quatro pontos, cada ponto aí com um retângulo. Certo, é que são algumas informações e você vai ter que escrever aí qual o meio de comunicação e fazer um desenho. Quase a mesma coisa do seis, né? Só que aí no seis você está tentando falar com um amigo. E no sete tem algumas informações para que você chegue àquele meio de comunicação. E aí, no primeiro ponto, permite que você, através do WhatsApp, receba e envia mensagem. Que meio de comunicação é esse? Escreve o nome e faz o desenho. Ao lado. Leva a diversão às pessoas através do som e da imagem. Que meio de comunicação é esse? Que leva a diversão às pessoas através do som e da imagem. Escreve e faz o desenho. Pode ser mais de um nesse caso, tá? O terceiro quadrinho. Deixe as pessoas informadas através das suas notícias escritas. Tá? Presta atenção porque não é uma notícia falada nem visual, né? É uma notícia escrita. Que meio de comunicação é esse? Pode ser mais de um. Tem aí. Pode ser mais de um exemplo e você faz o desenho. Certo? O último. Leva a diversão às pessoas através de apresentações ao vivo. Então, que meio de comunicação é esse? Que através de apresentações ao vivo, leva informações, leva diversão, né? Às pessoas que vão a esses locais. O que é? E faz um desenho. Certo? Então, o nosso primeiro assunto, como encerramos a primeira unidade, na unidade 1, iniciando hoje a unidade 2 de Geografia, nessa quinta-feira, 15 de abril de 2021, com o assunto a comunicação. A gente falou mais ou menos sobre essa questão de comunicação, quando a gente falou em língua portuguesa sobre comunicação verbal e não verbal, né? Vocês lembram? Pois bem. Falamos também em produção de texto sobre o mesmo assunto. Quando a gente consegue se comunicar através de imagens, apenas através de imagens. Quando consegue se comunicar através de escrita, através da fala, né? Da leitura. Então, são vários meios de comunicação verbais ou não verbal. Escrita, falada ou então falada e visual, né? Escrita, jornais, livros, cartas, mensagem de texto. Falada, televisão, o rádio, o celular, as mensagens de áudio que a gente manda, né? E quando fala em comunicação falada e visual, é aquela que há a imagem e há também a mensagem. Há a imagem e há falada, né? Como os anúncios de TV, certo? Então, encerramos por hoje o nosso primeiro assunto. E com certeza vocês lembram, né? Desse assunto. Porque meios de comunicação é sempre muito falado em geografia. E é um daqueles assuntos que a gente vai passar o resto da vida sempre ouvindo, tá? Terminamos por hoje nossa aulinha de geografia. Faça uma atividade com capricho, manda pra mim. Se tiver alguma dúvida, pergunta lá no aplicativo. Não esquece de me mandar. E se você não tá conseguindo mandar, me avisa por quê, certo? Cheiro pra vocês. Até a nossa próxima aula.